Fala galera, beleza? Tudo bom? Bem, antes da área aqui, vamos continuar a nossa cidade, Asheville, não temos um nome, né? Mas sem dúvida a gente pode trocar depois e vamos para as atualizações aqui. Eu criei uma zona industrial aqui pra gente com algumas infraestruturas básicas, como a rodovia não está conectada ainda, mas as ferrovias estão. Então, fiz aqui um... coloquei algumas árvores, eu fiz a terraplanagem aqui perto do rio, deu um trabalhinho, porque essa parte aqui é maior, ó. Se eu baixar aqui esse terreno, a água vai correr pra cá, né? Vou soltar aqui o... o play. E aí, olha que legal que eu fiz aqui, eu fiz um túnel, não ficou 100% não, mas isso aqui dá pra gente arrumar, né? Deixa eu... deixa eu ver se dá pra usar o move it. Ó, tem um move it aqui, vamos ver se dá pra baixar. Olha lá, dá pra baixar aqui. Que aí fica mais... mais nivelado, mais realístico e tal. Vamos ver se dá pra baixar. Dá pra baixar aqui. Eu baixando aqui, fica mais nivelado aqui, ó. O trem sair. E aí, ele vem subindo aqui até atingir... Até atingir uma altura boa. E dá pra mover agora, né? Vai tá meio torto aqui, ó. Se a gente pegar e colocar isso assim... Esse mod é muito top. Eu uso desde o City Skylines 1. Mas não pode abusar muito dele, não. Senão ele desfigura tudo aqui o gráfico. Aí, ele faz a curvinha aqui. A gente pode... Tentar... Mexer aqui a curva, ó. Pra deixar mais... Mais assim... Realístico, digamos, em termos de nivelamento. O trem sobe aqui. Vou baixar aqui mais um pouquinho, ó. Aí, fica até o cliff aqui, ó. O barranquinho fica mais... Realístico. Olha que legal, ó. Que isso, jovem? Que isso? Que isso? Meu Deus. Mas tá funcionando, né? Ele... Ele só... Vem se desdobrando ali. Mas olha que bonitinho, ó. Vamos dar um rolé aqui de trem, ó. Pegar uma carona aqui. Ó. Aqui, você vê os desnivelamentos aqui. Olha que legal. Parou... Arrigando madeira, areia, duas locomotivas, ó. Olha que legal. Pegou o desvio. Só em cima da pontinha do rio. Esse aqui já tava, né? Esse aqui é a... Evolvia padrão. Ali é aquela ponte pra passar em cima do rio. Tem o lago. Nossa zona industrial ali já fica escondida, né? Ó. Muito legal esse jogo. Adoro. Aí... Coloquei aqui por causa do vento, né? O vento tá nessa direção aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que vê o vento mesmo. Olha, tem até uma área fértil aqui. Dá pra fazer umas fazendinhas. Vamos colocar. Workplace availability. Acho que é aqui, ó. Esse aqui é a air pollution, ó. Aí ele vai empurrando pra cá. Então... Ó, olha o arrasto como é que fica. E vai mudando. Aqui tá nessa direção. Mas aqui vai ficando mais vertical aqui. Então é um perigo colocar as usinas aqui. Então assim, a gente pode zonear até... Até essa curva aqui, ó. Por isso que eu coloquei a zona industrial aqui. É a nossa primeira, né? Essa primeira parte indústria normal. E esse episódio é pra gente... Pra gente refinar aqui mais um pouco. Fazer mais essa... Essa situação aqui. E tá importando itens, né? Mas não sei por quê, ó. Origin Fulda. Outra cidade. Gold. Destination. Alburo. Onde que é isso? Ah, é. Tá usando a ferrovia pra ir pra outra cidade. Tá só passando reto aqui, ó. Que eu conectei ali. Eu fiz essa rodovia. Essa ferrovia pra conectar na mesma cidade. Se eu não me engano, é na mesma cidade. Não sei. Aí deve vir daqui, ó. Deve ter vindo daqui e tá indo pra lá. Aí eu coloquei. Passei a ferrovia aqui. Dá pra gente construir mais coisas aqui. Fazer... É... Mais infraestrutura pra... Pra indústria mineradora e outras coisas mais. Então eu puxei já essa infraestrutura pra ficar assim. Né? Aqui... O trem sai... Entra nesse túnel. Parece que tá fechado aqui. Não tem uma... Tá com um glitch. O trem entra aqui e sai por aqui, ó. É, eu não coloquei pra subir, porque senão fica muito íngreme. Aqui eu decidi fazer um... Fazer um túnel pra sair aqui. Fica mais legal. Aí falta ligar as... Aqui é uma estação... Uma estação de trem central pra... Né? Pra... Transferir o transporte pros trabalhadores aqui. É... Eu vou ainda conectar. Tem conexão da rodovia aqui. Acho que a gente pode puxar... Um... Deixa eu ver aqui. Pode puxar essa... Essa avenida. Fazer uma intersecção aqui. Ou mesmo aqui. Só que que eu vou ter que derrubar a ferrovia, né? Acho que podemos colocar aqui, por exemplo. Ah, outra coisa que eu modifiquei é... Eu plantei mais árvores, claro. Mas eu coloquei já cinco faixas de... De... Da highway, né? Então aqui, por exemplo... Vamos ver como é que tá. Eu fiz uns upgrades aqui pra melhorar o trânsito. Então como é que tá melhor? É... Ficou melhorzinho, digamos assim. E essa faixa preta aqui? O que é que é escuro? Ah... O jogo precisa de um... Vamos ver se a gente consegue baixar aqui pra melhorar. Isso aí. Aí ficou melhor, né? Com o move it. Desnivelamento. É... Que a gente pode construir e fazer. Nivelar aqui mais. Então... Eu gosto de deixar sempre esse espaço de árvores aqui. Entre os subúrbios, as regiões e... Olha os carros flutuando. Aí... Aí a gente vai... Vai ajeitando as coisas pra ficar um pouco mais... Fluídas e o detalhamento, né? Tem por exemplo aqui, ó... A gente dá uma... Quero pegar aqui e dar uma desentortada. Esse nó aqui... Aqui fica... Faz a curvinha ali. Beleza, tá? Até que tá... É esse zigue-zague aqui que eu não gosto, ó. Ó... Essa parte aqui, assim, ó. Mas aí a gente vai ter que ir desentortando aqui. Não sei como é que tá fazendo isso. Não sei se clica aqui, aqui deslocar o segmento. Queria deixar mais reto aqui. Mas... Acho que tá... Aí aqui fica mais... É... Não sei mexer ainda. 100% nesse... Ah, acho que aqui, ó. Que desfaz. Aí a gente... Ó... Arruma aqui o ângulo. Esse aqui... Fica assim. Esse aqui... Vai... Modificando assim. Aí aqui também. Vai ficando mais fluidinho, assim. Pra ficar... Pronto. Agora aqui a gente... Puxa mais pra cá. Vamos ver aqui. É... Ficou... Porque esse aqui... Aí agora aqui tá... Deu uma melhoradinha aqui. Vai ficar mais retinho. Aí aqui fica mais retinho ali, beleza. A gente faz assim, ó. Pra ficar mais... Mais fluido. Digamos. Mas deu uma... Deu um glitch aqui, parece. Ó. Aí aqui some, ó. Aí aqui a gente puxa aqui também que deve sumir. Aí. Pronto. Assim tá bom. Vamos... Acho que dá pra mexer aqui, ó. Pegar o ponto. Esse mark mode eu não sei onde é que é, como que é ainda não. Mas eu... Acho que aqui dá pra... Dá pra puxar um pouquinho pro lado aqui, ó. Aí, ó. É aqui também dá pra... Puxa pra cá. Esse aqui assim. E tá massa. Tá massa. É rotatórazinha. Quem passa reto vai pra baixo. Quem... Quem não for, sobe pro lado aí e vai... Vai... Entrar na cidade. Aqui tem que arrumar isso, né. Acho que tá... Olha o que que é isso. Esse mod é providencial pra resolver esse tipo de problema. Olha aqui, ó. Vamos ver se continua agora. Agora... Melhorou. É aqui, põe mais perto um pouco. Põe uma curva mais suave, digamos assim. E... Tá massa. Aqui dá pra dar uma... Aí você usa... Esse... Como é que chama? Manipulation. Que aí você mede... Tira o... Muda o ângulo aqui, né. Digamos assim. Vai, mas eu não tô conseguindo selecionar esse. Aqui, ó. Ó, aqui assim. Aí, esse aqui dá glitz. Você botar muito perto. Você bota uma curva mais aberta, assim, ó. Sei lá. Tá meio... Tá meio ruim. Acho que a sombra aqui do... Do negócio. Não, mas é assim mesmo. Tem gente andando na rodovia. Agora, também. Não tinha, não. Isso aqui é uma descida, né. Ah... Já tá explicado, ó. Ele desce muito rápido. Vou pegar esse segmento aqui e subir um pouquinho. Ok. Assim. Ó. Aí fica mais bonitinho, ó. Eu acho, né. Mais nivelado. É dar um... Dá um mergulhão lá, ó. Olha aí, como ele fica. Aí, o caminhão zovei, desce. Faz a evolução. Tchau. O outro. O outro. Esse cara tá meio torto, não tá não? Ó. Vou pegar esse aqui. Vou levar pro lado um pouquinho, ó. Aí, eu vou desencortar daqui. Aqui tá meio... Mas tá bom. Meio tortinho aqui, ó. Vamos ver se ele tá indo reto. Agora vai, ó. Vai, vamos lá e mergulha. Que legal. Mergulha, sai lá do outro lado e vai embora. Tá torto aqui, ó. Vou mexer esse daqui, ó. Não, não. Esse aqui não. Mais esse aqui mesmo. Deixa eu botar mais pra cá, assim. O que é esse pontinho aqui? Tá massa. Beleza. Tá bom. Ficou bonitinho, ó. Aí tem a rotatória que entra e distribui o tráfego. Tráfego. Iá, iá. Nossa, Deus. Secou nosso rio, meu. Jesus amado. Caramba, olha só. Será que a gente aumenta o fluxo? Tinha que aumentar o fluxo aqui, né? Olha só o pão que inundou aqui. Ó, o ilusão é anfíbio mesmo, ó. Enchente aqui não tem essa não. Vai mesmo. Caramba, é por isso que o... O mod é bom pra você elevar aqui, ó. Ó. Você ergue aqui, ó. Antigamente apertava e ele ficava. Agora não fica mais. Tem que ficar apertando pra subir. Nossa, isso aqui tá bizarro demais. O que é que esse marquee? Vamos ver o que é que esse marquee faz. Não, tá muito horrível isso aqui. Sei lá, botar uma linha reta pelo menos. Ó. Aí, ó. Aqui também ergue. A gente ergue. Aqui também. Tô prendendo aqui. Eu tenho que ver como que faz pra ele subir sem ficar apertando o teclado, né? Aí, acho que ficou bom agora. Acabou que formou um laguinho aqui, ó. Mas é só nivelar que a água sai. E as torres de transição ficaram na água. Ai, que doido. A... A eficiência deve ter aumentado aqui, né? Não sei. Quanto que tá? 1%. 41 kW. Duro que se eu soltar aqui vai inundar tudo, né? Se eu deletar essa... Essa... Vai inundar o resto da cidade inteira. Olha o cano aqui. Deixa eu deletar esse cano. Nossa, muito ruim. Tem que mirar, acertar certinho aqui, mano. Tinha que dar pra clicar e você ir arrastando assim, ó. E ia deletando. Puto. Mas é perigoso, né? Deu um raio aqui. Caiu um... Caiu um pipoco aqui. É... Bom, isso aqui a gente vai resolver depois. Por enquanto tá tranquilo. Isso aqui, ó. A nossa ilhota já chega a estar... Tá sem água embaixo aqui. Mas vamos resolver isso depois. Isso aqui pode até inundar também, né? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Vamos continuar fazendo a distribuição de tráfego. A gente vai fazer, ou vamos tentar fazer uma interseção aqui. Vamos tentar usar uma pronta single point interchange, que é compact highway intersection, para áreas urbanas. A gente não quer uma área urbana. Gente, isso aqui é muito grande, né? Alto volume de tráfego. Ocupa muito. Isso aqui é muito grande. Que é tráfego moderado, né? Relevel. Tem três níveis. A gente pode fazer o seguinte. Aqui nessa parte, ó. Tem uma descida. E a gente pode, é... Deixa eu pensar aqui. Daria pra colocar aqui, né? Se a gente colocar aqui, ó, dá até pra passar a linha de trem por baixo. E aí a gente direciona o tráfego pra cá, ó. Pra entrar aqui. Seria interessante colocar aqui, uma aqui. E outra mais ou menos aqui, ó. Aqui caberia, será? Eu acho que aqui cabe. Aqui dá pra colocar também. E aí a gente usa essa entrada aqui. Vamos colocar aqui primeiro. Vou pausar aqui. Vou deletar essa parte. Algum underground. Mold. Mode. Vamos ver se aqui fica mal. Isso aqui não. Vou deletar mais outro segmento. Vamos ver se aqui fica mal. Olha. Invalid shape. Tá quase pega aqui, né? Que a gente vai fazer o upgrade, ó. Vou deletar mais um aqui. A gente vai fazer o upgrade aqui. Botar ela mais ou menos alinhada com o do centro. Deixa eu... Colocar assim, ó. Mais ou menos assim. Acho que assim tá mais ou menos alinhada, ó. Não, o que que eu fiz? Assim, deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos usar assim. Só que essa parte... Vamos ver. Cinco linhas. A gente faz upgrade, por exemplo, aqui, ó. Duas linhas. A gente faz o upgrade aqui, ó. Deixa aqui o upgrade de duas linhas. E aqui a gente faz o upgrade de três, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui vai ficar assim, é porque aqui ó, tá conflitando aqui, tá, vai ficar tudo torto né, depois a gente conserta, pronto. Essas rodovias aqui, que vende por padrão, elas não são muito boas assim, feitas beleza, mas aí já ficou melhorzinha ali, a gente faz upgrade de duas né, duas faixas. Pra sair aqui até que tá beleza né, vamos ver aqui como é que fica assim, vai dar uma bugadinha ali, não tem problema não, ali a gente deixa uma mesmo. Não, eu fiz errado aqui. Fazer aqui upgrade de uma, de volta pra duas, que é desse lado, isso, assim. Aí aqui a gente liga, conecta, conecta aqui. Faz, mais ou menos assim. Vamos só ligar aqui mesmo, aí a gente usa o Moved. Pra dar um, tentar dar uma, tentar dar uma ajustada aqui. Meu Deus. Vamos ver, só ligar. Vamos ver se liga. Beleza. Ligou aqui, aí a gente só, este aqui a gente eleta. Aqui a gente só liga. E conserta aqui no mod. Fazer um upgrade aqui também. E aqui, agora acho que dá pra fazer. Não, não dá. Vou mover essa. Não. Vou mover esse cara mais pra cá. Aqui parece que não tá. De dois aqui. Cinco. Aqui a gente tem três, bota três aqui. Beleza. Mas aí tem que ajustar. Tem que pegar a junção aqui, ver se dá pra dar uma, uma desentortada aqui. Essa parte aqui tá terrível. A gente precisa arrumar isso daqui. Mais uma desentortada aqui. Mais uma desentortada aqui, puxa um pouco pra cá, assim. Pera aí. Pera aí. Tá reto ali. Beleza. A gente clica um pouco pra cá. Dá uma alinhada ali. Pera aí. Pera aí. Dá uma tentadinha ali. Pera aí. Ixi. Pera aí. Deu um bug aqui. Não sei. Tem que mexer com cuidado isso aqui. Se não ser. Esticar muito segmento aí. O gráfico. O motor gráfico. Ele dá uma. Dá uma travadinha. É. Eu não tô conseguindo mexer aqui ó. É. Eu não tô conseguindo mexer aqui. Essa parte aqui eu tenho que mexer aqui ó. Isso. Era aqui mesmo que eu queria mexer. Aí. Eu vou mexer aqui ó. E esse aqui também. Eu vou mexer aqui assim ó. Aí ó. Agora sim ó. Tá bom também. Ali. Vou clicar ali. Aqui. Aí aqui também. Vou ajeitar assim. Ó. Agora vai ficar melhor. As ferramentas são tops. Descobreira. Um topper. Ó. Um topper. Um topper. Vai deixar mais fluido um pouco ó. Essa parte aqui dá pra. Não. Tá tranquilo. Só esse. esse zigue-zague tá me incomodando um pouco, vou fazer uma curvinha tranquila de leves aí aqui acho que fica melhor assim, porque também tá desnivelado aqui né ó, cai muito rápido ó, que uma pista é em cima, outra mais embaixo, olha como que tá bagunçado isso aqui, meu deus, a gente faz assim, vou tentar arrumar isso aqui assim, fica um pouquinho melhor né, assim, em três faixas, aqui também a gente tenta, ó, fica melhor assim, vai dar uma ajustadinha aqui, essa parte, esse segmento a gente puxa mais pra cá, vai junto com o outro aqui, e aí, sobe mais um pouco o terreno ó, pra não ficar tanto, tá tão desnivelado, esse aqui dá um mergulhão ó, e a beleza aqui ó, mas, se descer aqui um pouco, fica melhor, mais suave, aqui ó, vai ficar mais legal, ó, beleza, aqui a gente, deixa mais pra cá também não, aqui tá, aquele desce também, uma vez, tem, o túnel entra aqui também, ó, nasceu uma árvore ali no meio da rua, que delícia ó, olha que legal, vou apresentar essa árvorezinha aqui, e aí aqui ó, tá bem torto também né, aí a gente pega aqui, faz assim ó, essa parte aqui, essa parte assim, melhor usar essa ferramenta aqui agora, tá, aqui ó, dá uma alinhada aqui, beleza, tá, aqui também tá tortão ó, isso, e vai deixar mais um currinho, mais, suave, ó, tá massa, aqui dá um mergulhão também, que aqui tá desnivelado, ó, isso aqui que eu não acho legal, mas, vai que se eu baixar aqui dá problema, tá, que boa, pegar esse segmento aqui ó, dá pra subir aqui ó, vai ficar mais legalzinho, ó, show de bola aqui, aí entra ali e vai pro turno, beleza, ó, primeira, primeira coisa, essa curva aqui não ficou muito legal não, não ficou muito legal, eu acho que eu vou mover esse cara aqui, mais pro lado, ó, abri aqui mais um pouco, e aí eu vou mexer esse nó aqui, pra cá, esse aqui também, só um pouco, aqui eu preciso arrumar ó, vou colocar um pouco, esse nó, vou pegar aqui, eu tenho que ajustar pra cá ó, vai ficar uma curva mais, vai pra cá ó, aí a gente arruma, aí a gente vai arrumando aqui, pra dar uma alinhada, não, não consigo mexer 100% ainda, eu acho que o melhor mesmo, é fazer isso aqui ó, primeiro você ajusta os nós, depois você usa essa ferramenta que é melhor ó, essa, eu vou dar um undo aqui, eu não tenho um undo, se você fizer caca, ó, aqui dá pra você, fazer a curva aqui ó, essa parte aqui ó, e isso ó, aqui que você olha, por essa silhueta aqui ó, você vê que já fica melhorzinho, essa aqui já tá mais ondulada, aí você vê aqui, vamos ver, acho que é melhor, melhor pegar, não, aqui não, a curva vem, ó, acho que é um nó ali, eu tenho que mexer um nó mesmo, esse undo aqui ó, que aí fica mais pro lado aqui, aí eu vou ajustando, agora fica melhor pra, não, colocar as bolinhas juntas, aí a bolinha junta ali ó, fica alinhada, e aí eu vou acertando aqui, não, é esse caso aqui ó, é de mexer no undo também, tem outro nó aqui, coloca mais pro lado, e vou acertando, o undo aqui vai ficar, esse último aqui tem que ficar mais pra cá ó, porque esse aqui, aí a gente vai acertar aqui ó, quer ver aqui, aqui ó, e aí a gente acerta esse daqui também, aí fica mais alinhado aqui, acho que esse aqui dá pra apontar a maca, com a ponta aí agora fica bom, e aqui dá pra fazer uma coisa mais ou menos nesse sentido, aqui dá pra fazer uma coisa mais ou menos nesse sentido, eu não tô conseguindo editar, aqui ó, eu acho, aí eu boto aqui, pronto, acho que aqui fica, o top, deixa aqui ó, ficou bom, ficou bom, o top, o top, é aqui tá ok, beleza, ele junta aqui, faz a junção, e entra aqui, distribui, aí eu ligo aqui essa rodovia, essa entrada, nossa senhora, o que é isso aqui é um, o que é isso aqui gente, eu vou esticar mais esse daqui, que bizarro, isso aqui, eu vou barcando aqui pra ficar mais, sei lá, realista, eu fico mais pra frente um pouco, fico tortão, aí agora, razoáveis, razoáveis, aqui ó, tem uma plantinha aqui, aqui, acho que é melhor, é melhor se colocar uma de três, que fica mais larga, e eu acho que fica top, fica melhor, né, 7 lane, vou botar de 7 lane aqui, vamos ver como é que fica, 8 linhas, já bugou aqui, deixar assim, aqui o caso, é que, ele fica muito perto, sabe, essa pista aqui, então, deixa eu ver se mover ela, usar um, dá pra consertar, vamos ver isso aqui, ó, ajeitinho, não, é realmente, fica bem difícil aqui, de colocar, tá reto, isso daqui, tá, é 70 por hora, aqui, fica mais em cima, deixa assim, é meio complexo aqui, né, mas, aqui tá ok, mas, e esse morro aqui, ó, ele sobe pra cá, sobe nesse nível, tá bem desnivelado, mas acho que é por causa do terreno aqui mesmo, se a gente pegar e baixar, isso será que dá problema, tá, mais realístico um pouco, né, ó, tá parecendo, um, sei lá, como é que chama, essa parte aqui, essa aqui eu vou baixar um pouco, essa parte aqui eu vou baixar também, o meu tá aqui, mas, a gente, baixa pra ficar, um nível, tá aqui também, esse fica melhor, fica mais real lixo, e aí apareceu a arvrinha, nem aqui, ó, e a gente baixa também, tá aqui também, tá aqui também, tá aqui, acho que fica mais tranquilo, a gente sobe, tem que subir, essa parte aqui, deixa eu ver se dá pra subir só essa parte aqui, mas não dá, pegar e subir esse cara aqui, que é que vai ficar, essa parte aqui tá bem bizarra, vamos ver, vamos ver, vamos ver, e desce pra cá, beleza, tá, eu acho que tá menos pior, né, a rotatória em si tá mais, olha aqui esse buraco aqui, ó, digo a pista, né, porque, o lugar aqui, essa, esse, esse, são, fala, sunken roads, ficou todo desnivelado, parece que ele sobe, dá um mergulho, vamos baixar esse aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, já tá de bom agora, pra deletar essas, as arvurinhas aqui, baixa, essa parte, parece que eu erguei um pouquinho, mais nivelado aqui, show de bola aqui, essa parte, se eu subir, ah não, vai ficar bom também, ele tá mais nivelado, com a, com a rua aqui, a parte da rotatória, amassa, amassa, a parte que tá feita, essa aqui, é uma, pista de, sete linhas, se eu pegar aqui, conectar, ele vai mostrar aqui, se eu fizer, se eu fizer o upgrade dela aqui, vou colocar assim, para suportar mais tráfego, não tem construções ainda ali, pronto, aí aqui a gente conecta a nossa, ah, faltou a linha de trem aqui, bus depo train, double train track, aqui é que estão elas, a gente vai fazer, deixa eu abrir mais, para passar a linha de trem aqui, vou mexer essa daqui também, isso aqui eu vou abrir mais, deixa eu mexer aqui, olha o 3 em mim lá, show de bola, eu vou abrir para passar cruzando mesmo, eu não vou botar por baixo não, vamos ver como é que sai isso aqui, vamos ver se passa, até o pilar ali, olha o pilar ali, vê se passa assim, olha o pilar ali, não vai, será que eu vou ter que passar mesmo, vamos ver, curva, opa, ó, deixa eu desligar o snap, vou fazer esse aqui, 75, será que aqui também não vai, curva, não é curva, aqui, ó, ó, bem onde eu queria, pegar mais para o lado aqui, não, aqui, agora foi, ficou de bola, agora sim, aí a gente liga, até para voltar aqui um pouquinho, e aí a gente liga aqui, ó, a gente faz a ligação aqui, a gente faz a ligação aqui, pegar a curva aqui, 180, e ligar aqui, e ligar aqui, e aí a gente troca aqui, faz um, faz um alinhamento, e aí a gente, vai dar um control Z aqui, para a gente, a gente tem um control Z aqui, e faço a ligação aqui, e aí a gente vai dar um control Z assim, esse aqui, Vou dar um ajeitado aqui, deu um degrauzinho ali, não deve ter problema, vamos ver, acho que tá ok, perdão, tá ok, tá bom, aqui a gente tem uma arvorezinha, aqui tá meio precisando de uma curva, meu Deus, o que que é isso aqui, vamos deletar isso aqui, vamos refazer, até aqui tá ok, essa curva aqui tá ok, vamos deletar isso aqui, aí a gente faz uma curvinha aqui ó, 180, e aí, pronto, agora ficou melhor, agora ficou ok, agora ficou ok, ok, agora a gente conectou nossa área industrial aqui, e agora conectar na outra ponta, a gente faz outra saída aqui ó, deixa eu ver essa ponte aqui como é que fica, essa ponte, beleza, essa aqui a gente coloca aqui, acho que aqui também né, a gente podia fazer um túnel aqui pra sair na água aqui, sei lá não, acho que ficaria muito, muito esquisito, não sei, deixa eu ver aqui, não vai precisar, a gente faz essa entrada aqui, outra entrada aqui ó, acho que fica mais legal, a gente usa a mesma, vamos a outra né, single point, ó, essa aqui é bonitinha ó, olha que legal, olha que legal essa rotatória aqui, como é que é, opa, pra áreas urbanas, cadê as rodovias, cadê as rodovias aqui, eu acho que ficaria assim, mas não vai nesse caso, dá pra colocar aqui ó, dá pra colocar aqui ó, dá pra colocar aqui ó, vou deixar aquela área ali, vou voltar muito apertada ali, não vou voltar aqui ó, e aí de frente, de frente pro laguinho aqui ó, que legal ó, aqui ó, até que cabe aqui ó, dá uma girada dela aqui, acho que assim, é, vamos ver se assim cabe, vamos arrumar um pouquinho, deixa eu botar totalmente errado, cadê, aqui ó, é, aqui, só que fica com muito, como é que fala, aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, assim ó, assim ó, assim, fica legal, pronto, ficou legal hein, olha isso gente, meu Deus do céu, e aí a gente vai e deleta isso aqui né, não tem condições, não tem cabimento uma coisa dessa, não dá pra deletar, não dá pra deletar, já deletou agora, será que que mais, onde tem mais bizarrice, ó, aqui até que ficou bonitinho, olha que legal, né, legalzinho até, gostei dessa, dessa intersecção, bonita né, elegante ó, mais um X assim, parece um, aí a gente adapta aqui agora, vê, coloca mais, ó, aqui por exemplo, dá pra botar três ó, ó, né, e ó, é muito, muito melhor né, três com cinco ali, troca as faixas, a gente pode colocar aqui assim, mais três aqui, três ali, deixa assim, tem as faixas de acesso né, ficou legal desse jeito, gostei, aí aqui a gente arruma também ó, a gente coloca, aí a gente coloca, olha lá, ficou, ficou da hora, muito legal, essas pistas de acesso aqui, deixa ver se é funcional né, aqui que ficou esquisito né, vamos trocar isso aqui pra, três né, quatro pelo menos, deixa eu ver aqui, quatro, ficou muito desproporcional, botar três né, a gente bota assim, deixa eu ver aqui como é que fica, na verdade, a gente deleta essa ponte, e constrói outra né, porque ficou muito esquisito, mas vai dar muito trabalho né, vamos deixar, vamos deixar três mesmo, aqui nessa parte, ficou meio torto aqui né, mas deixa assim por enquanto, depois a gente arruma, depois a gente arruma, aqui ó, quer dizer, vamos arrumar agora, não, deixa, depois, ficou legal, ficou legal, gostei, aí a gente conecta essa parte, lá, aqui ó, que estica, essa avenida aqui, de alguma forma, pra conectar, lá naquela, deixa eu ver se dá pra, fazer um, 80 graus aqui, 80 graus aqui, não vou, passar no, no lago, eu vou dar uma, terra planada aqui, deixa eu ver aqui, pra ver, se fica, legalzinho né, cadê, softener, shift não, Snoop, será, que é uma descida aqui né, o lago fica embaixo, o lago, vamos fazer assim ó, o softener, tirar esses cliffs aqui assim, dar uma nivelada mais, o lago, aí a gente, aqui ó, é meio ruim, pra construir, então o declive, danado, e agora, a gente pode, deixa eu ver aqui, colocar aqui um, a gente pode passar um túnel aqui ó, subir, pode subir aqui, passar aqui ó, por dentro, aí a gente, construir um túnel, mas sem bater ali né, vamos ver, não sei como é que tá, pra construir esse túnel aqui, vamos ver como é que fica, aqui ficou a entrada do túnel, beleza, mas tá mais baixo, ele afundou aqui né, é do underground mode aqui, vou sair do underground mode, vamos fazer de novo, vamos começar de novo aqui, vamos começar de novo aqui, como é que é, aqui, aqui tá no nível né, se eu puxar pra cá, acho que já deu uma bagunçada aqui, já, e puxar do meio, aí, agora foi, aí a gente puxa, vamos ver, hum, não, não dá, overlap, mas eu não quero ir por cima, deixa eu ver, será que tem que botar, botar pra baixo, que ele vai pela superfície né, do slope, 173, o que que acontece, se eu botar aqui, tá, qual que é a metragem, menos, cadê, aqui ele vai, mas tá menos 17 metros, vamos ver se eu, consigo aqui, o que que aconteceu, meu deus do céu, não, que isso, dificuldade pra fazer um turno, a senhora, vou conectar ali, não, mas eu vou, vou continuar esse aqui, vou fazer o arcane, e aí depois eu continuo, beleza, valeu galera, grande abraço, até o próximo episódio aí.